Aplausos Música E a sua força de força não encheu a norma. A lata só seca, uma lenda. Água, a estrada, a porta. E a força nunca seca. Pra água que é tão droga. Pra cada braço uma força. De força não encheu a norma. A lata só seca, não leva. Água, a estrada, a porta. E a força nunca seca. E a vida que é tão droga. E a força nunca seca.